Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Ah, morri. Caracoles, velho. Os caras vêm voando ali, que nem uns malucos. O meu ping não tá muito baixo também, porque eu tô transmitindo a live. Bora lá, velho. Vamos ver o que a gente consegue aqui, cara. Ó o cara lá. Matei. Acho que o Spaw vai virar pra cá. Não virou ninguém? Ó, virou um cara aqui. Eu vi um cara pulando aqui, eu acho. Ó ele lá. Matei um cara varado. Matei um cara aqui embaixo. Mataram, mataram. Boa. Vamos lá, 3 barra 1. Vamos lá, galera. Eu não gosto de jogar com pouco player, mano, porque o Spaw fica muito bugado, velho. Olha, mano. Esses caras ficam pulando pra tudo que é lado, velho. Esse Double Jump realmente é muito chato, mano. Ó. Vinícius já soltou o Vant. É isso aí, mano. Tem uns caras aqui. Ó, peguei meu EV também. Vamos dar uma camperada aqui. Calma aí, galera. Negócio anezinho por aqui, ó. Nossa sabedoria. Spaw virou, 3 barra 1. Robson soltou o Vant também. Soltei o meu Vant pra atualizar mais rápido. Arrombado de Ghost. Sempre tem, né, os lixos de Ghost, né, velho. O Vant verificado. Mano, eu tô pertinho do meu streak. Eu não quero morrer, velho. Vem alguém aqui, cara. Pelo amor de Deus. Bom, vou ter que ir. O cara tá parado, mano. Boa, peguei. Só vamos. Vamos com calma. Tá, vai virar? Deixa eu dar a volta aqui no Spaw pra ele não virar. Vamos lá, galera. Falta uma kill e pouca pro Raps. Ó, tem um cara aqui, galera. Tem um cara aqui. Boa, galera. Falta 50 pontos pro Raps, mano. Eu quero tentar pegar Raps toda partida, velho. Peguei. Boa. Vamos lá, galera. Raps. Isso aí, mano. Representei já aqui, ó. Tô 12 barra 1. Fazer esses arrombados correr, ó. Já correram, ó. Os lixão já correram, ó. Tinha dois caras com a tag RS lá. Já correram, ó. Tem um cara aqui, ó. Ah, não mata, não. Nossa. Velho, meu espectro me salvou lindo. Ó, esse cara aqui ia me matar, ó. Filha da puta. Seu bosta. Toma te bag aí, seu cuzão. Aquele cara ia me matar. Meu espectro me salvou lindamente, velho. Tem uns caras vindo aqui, ó. Destruíram o meu espectro. Vamos ver se eu pego o cara aqui, ó. Solta o EV. Velho, a melhor combinação. Espectro, Reps, velho. Ó, bave aqui o não, viado. Tem um... Um dos caras que tá com nós tá de LMG, hein. Vai lá, Reps. Mata o cara, Reps. Isso aí, Reps. O spawn vai virar pra cá. Não vai, não. Calma, cadê o spawn? Eu quero tentar pegar a Double Raps nessa aqui, velho. Eu precisava que o meu espectro matasse um, velho. Eu preciso de uma kill, galera. Pra pegar outro espectro já. Boa, vamos pegar um cara aqui, ó. Não, mata não. Mata não, mata não. Boa, caralho. Vamos, velho. Vamos. 26 barra 1. Vamos lá, galera. Muito obrigado. 77 pessoas assistindo. Soltaram o EV. Vamos lá. Faltou um kill pro Reps, galera. Double Reps na partida, mano. Falta 10 pontos, velho, pro Double Reps. Peguei, caralho. Vamos. Double Reps, galera. Double Reps. Em busca do Triple Reps agora. Vamos lá. Vamos que dá. Vamos que dá. Só nós pegar os caras aqui, ó. Só nós pegar os caras aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem um arrombado aqui, ó. No final do mapa. Bora lá, galera. Triple Reps ao vivo. Vambora. 31 barra 1, eu tô. Muito obrigado, galera. 79 pessoas assistindo. Vocês são foda, mano. Vamos lá, galera. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal. Compartilha a live. Tô tentando... Ah, tem três caras. Os caras correram, galera. Muito obrigado, galera. 80 pessoas, viado. Vocês são foda, mano. É nóis, cachorro. Seria um Triple Reps ao vivo, se os caras não corressem. Tá entrando mais. Tá entrando o Clã Rio lá, hein. Vai vir um cara aqui. Cadê o cara, mano? Eu quero pegar o Triple Reps. Tem um cara atrás. Vem. Vem. Rouba-me aqui o não, velho. Rouba-me aqui o não. Tá vindo um cara aqui, mano. Calma, galera. Calma. Vamos lá que vai ser Triple Reps. Vai começar aqui, ó. Rouba-me aqui o não, Ultimate. Preciso de uma kill, galera. Outra kill. Vem, cara. Vem. Rouba-me aqui o não, mano. Galera, uma kill pro Triple Reps, velho. Vai ser agora. Eu vou pegar aqui, ó. Sai, Robson. Sai, Robson. Galera, Triple Reps ao vivo, mano. Vambora. 40 barra 1. Se eu tivesse de suporte, já seria do nuclear, velho. Os caras já correram. O Clã Rio não aguentou. 41 barra 1. Seria nuclear ao vivo, mano. Se eu tivesse de suporte. Os caras não aguentaram a pressão. 42 barra 1. Eu sou o rei do Raps, velho. Rei do Raps. Pegaram o Raider agora aí. Vamos lá. 91 pessoas, galera. Vamos lá. Falta 9 pra 100, galera. Vamos lá, galera. Compartilha a live aí, mano. Tem 90 pessoas, velho. Compartilha cada um pra um amigo só, galera. Ajuda o canal, mano. Pô, velho. Triple Reps ao vivo aqui, mano. E tem uma arrombada aqui, ó. Matei. Tem mais um. Peguei. Peguei nuclear irrefreável, mano. Peguei nuclear, caralho. É isso mesmo? Eu peguei nuclear, mano? Apareceu irrefreável ali, velho. Será que eu peguei nuclear, velho? Eu não percebi se eu peguei nuclear, mano. Velho, eu não percebi. Será que foi nuclear? Foi, ó, velho. Eu tô com... Irrefreável, mano. Caralho, peguei nuclear ao vivo. Sei nem saber, viado. Caralho, mano. Peguei nuclear, eu acho, velho. 49 barra 1, velho. Caralho, mano. Caralho, mano. Nuclear ao vivo, viado. Mano, eu nem percebi que eu peguei nuclear, mano. Vamos ver o que o 3-5 mandou aqui. Eu quero ver o mestre indo pra balada com o 3-5 aí, cara. Comenta aí, galera. Comenta aí, galera, se vocês querem ver o mestre indo pra balada com o 3-5, velho. Caralho, mano. Peguei nuclear ao vivo, mano. Peguei nuclear ao vivo.